Há três anos eu sonhava com uma skin que até então não existia, uma Doppler completamente roxa, mas em um mundo onde tínhamos apenas rubis, safiras e emeralds, esse sonho parecia impossível. Ao mesmo tempo, por anos e anos eu especulei a chegada da Source 2 para o CS, mas o que eu nunca imaginei é que graças à chegada do Counter-Strike 2, o meu sonho seria realizado da forma mais improvável possível. Conheçam minha nova FAQ, extremamente rara, quase que única no Brasil. Quanto que eu paguei, de quem eu comprei, como foi toda essa negociação, já já vocês irão saber porque antes, obviamente. eu preciso apresentá-la. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. eu tenho muito para conversar com vocês porque eu comprei uma skin a qual até pouco tempo atrás, até menos de um ano atrás, eu aconselhava vocês a evitar, a não ter, a não comprar. E agora eu comprei, paguei caro, muito caro. O negócio todo ficou em cerca de 10 mil dólares. Nesse rolo eu mandei embora também uma skin que eu tinha já há um bom tempo, mas era uma skin que estava de enfeite no meu inventário, eu não a utilizava mais. Era uma skin que estava bem difícil de me desfazer. Mas valeu a pena, rapaziada, valeu a pena, porque isso daqui é espetacular. Esse combinho dessa luva com essa faca, soma aí, mano, quase 70 mil dólares. A luva varia de 55 a 60 mil dólares, mais 10 mil dólares da faca. E essa faca, eu sonhava com ela há muito tempo. Em 2020, né, quando não existia ainda CS2, eu postei um vídeo dizendo que, mano, o meu sonho de vida dentro do CS, obviamente, né, ficou meio esquisito, mas enfim, seria uma Doppler de pera e extremamente raro, completamente roxo. Na época, essa faca não existia. No CSGO, nós já tínhamos as Dopplers, Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, Safira, Rubi e Black Pearl. Na época de CSGO, o meu combo do sonho de faca e luva era uma Pandora como essa que eu tenho hoje, mais o M9 Safira, sonho que eu conquistei, mas que eu perdi a admiração com a chegada do CS2. Pessoal, desde o lançamento do beta desse novo jogo, as facas Safiras vieram completamente diferentes. De início, elas sim estavam mais chamativas, brilhando mais por conta da iluminação da Source 2, só que elas tinham perdido aquele aspecto roxinho que tinha no CSGO e que, né, deixavam elas tão legais. Depois de um tempo, a Valve alterou as facas Safiras pra pior. Porque além de não voltarem a ser exatamente como eram no CSGO, elas ganharam manchas verdes e, mano, de verdade, isso daí, na minha opinião, acabou com as facas Safiras não à toa. Essa Butterfly, que no CSGO era uma das minhas facas prediletas, eu praticamente não a utilizo mais, cara. Não a utilizo mais porque ela tem uma mancha verde que me incomoda muito ali na base. Pode parecer besteira, mas vamos lembrar que esse item aqui é um colecionável. Essa Butterfly em específico vale mais de 10 mil dólares. Então, na visão de um colecionador, de alguém que pagou muito caro por esse item, isso faz muita diferença. A minha Flip e a minha Karambit, elas não possuem manchas verdes no Playside, né? A minha Flip, ó, no Playside, ela tá, mano, limpíssima, tá perfeita. A gente vai encontrar a mancha verde no Backside, né, que é nessa parte de trás dela. Por isso que essa Flipzinha eu continuo gostando. E, né, por sorte, a minha Karambit também. Essa Karambit aqui, ela é muito rara porque é uma Karambit que é feira de corner perfeito, tem flow de 0.00, não é duplicada. O Playside dela também não tem manchas esverdeadas, então, ó, é completamente azul. Embora alguns defendam que isso seja um erro e que em breve será corrigido pela Valve, eu já não tenho tanta certeza disso, porque é um erro que já pendura aí por pelo menos 7 meses. E a Valve não deu indício nenhum que voltará a Safiras como era antes. Ela não deu nem indício de que voltará a Safiras como era no início do beta, né, que já não estavam perfeitas, mas estava muito melhor do que tá hoje. Outras skins também perderam com isso. Algumas Rubis estão mais laranjas do que vermelhas. As Emeralds, então, não sei lá. Por outro lado, a Black Pearl evoluiu e evoluiu muito. Galera, essa faca aqui no CSGO, ela era extremamente desprezada e tinha uma liquidez baixíssima. Por quê? Ela era tão rara quanto a Safira, tão rara quanto a Ruby. Por outro lado, era uma faca completamente preta. É preto, não quer não! Ela não tinha esse brilho, ela não tinha essa cor, literalmente não tinha essa cor, puxada pro roxo. Era uma faca que todo mundo evitava. Com nada! Tanto que eu já postei, mano, alguns vídeos no canal aconselhando vocês a não comprarem facas Black Pearl, principalmente pela baixa liquidez. Afinal, uma skin rara, é uma skin cara, mas é uma skin que não tem demanda, ninguém quer. Ou seja, se você gastasse dinheiro com esse item, você ia se ferrar pra vender, ia se ferrar pra trocar. É por isso também que eu nunca comprei Black Pearls, então chegou o momento dessa mergulhada aí de colecionador que eu tinha literalmente todas as facas Safiras, tinha todas as facas Rubis, todas as Emeralds, mas nenhuma Black Pearl. Absolutamente nenhuma. Porque eram feias, não tinham graça nenhuma e financeiramente não era uma decisão muito inteligente também. Na real, pessoal, a M9 Black Pearl é muito mais rara que a M9 Safira e a M9 Ruby. Pra vocês terem noção, a M9 Black Pearl hoje no mundo existem 205, sendo que elas podem ser dropadas desde 8 de janeiro de 2015, ou seja, há mais de 9 anos. Enquanto isso, Safiras e as M9 existem no mundo mais de 940 e Ruby em torno de 854, ou seja, a Black Pearl é muito mais rara que a Ruby, é muito mais rara que a Safira, só que não tinha tanta demanda. Coisa que, se a Valve não voltar atrás, vai mudar completamente, o preço das Black Pearls deve subir e muito. Quando o beta do CS2 foi lançado, os Black Pearls não estavam tão legais como estão agora. Elas ficaram dessa maneira no mesmo update que ferrou aí com Emeralds, Rubis e Safiras. E aí é agora que vocês vão me perguntar. Ô, Dog, se existe um mundo onde as Safiras podem ser corrigidas e voltarem a ser como eram no CSGO, o que impede a Valve alterar também as Black Pearls e voltar elas a serem como eram no CSGO. Feias, horrorosas, sem graça, como você mesmo disse. De fato, pessoal, essa possibilidade é real. As facas Pérola Negra podem voltar a ficar horríveis, assim como as facas Safiras podem voltar também a ficar como eram no CSGO, né? Muito mais legais. Mas também esse aqui pode ser o novo real e nada voltar a ser como era antes. No caso, eu já estava, né? E continuo aqui com três facas Safiras no inventário. Se voltarem a ser como eram, tô feliz, mano. Tô alegre. Porque a Flip, a Butterfly e a Karambit voltaram a ficar muito legais. Se não voltar, tudo bem. Pelo menos agora eu tenho uma Black Pearl que se tornará uma das mais cobiçadas do mundo. Já está se tornando. A demanda por essas facas subiu tanto que tomando como base a M9 e a Butterfly, que são as queridinhas da comunidade, ó. A M9 Black Pearl, nos últimos 30 dias, valorizou cerca de 10%. Já a Butterfly, nos últimos 30 dias, quase 6%. Porém, nos últimos 60 dias, quase 15%. A Pandora, que é a luva mais cara do jogo, mais cobiçada, mais hypada. Eu tenho uma Factory New que, mano, todos os dias aí recebo ofertas que variam de 45 a 50 mil dólares. Essa faca no CSGO... Essa faca... Eu não entendi esse final. As pessoas, mano, tinham como obrigação usá-la com faca safiras. Não combina mais tanto. O CSGO, luva Pandora com faca safira, elas se tornavam quase que uma coisa só. O CS2 fica, mano, muito nítido ali a diferença do tom de cada uma das skins. Por outro lado, a Black Pearl chegou chegando. E agora é a queridinha, né? Pra casar com essa luva. Eu tô pensando seriamente em atrás também de uma Butterfly. Eu peguei essa M9 de um gringo, né? Eu tava negociando também com o brasileiro, mas o brasileiro, ele... Cara, tava difícil de comunicação, não tava tendo muita margem ali pra negociar. Por outro lado, o gringo tava querendo cobrar um pouco mais caro. Pá, gringo é mais caro! Porque, mano, essa Black Pearl aqui, ela é mais bonita que as demais. Primeiro que ela não tem muitas manchas escuras, é uma skin bem limpa. O float é bom, 0.007. E a vantagem é que o gringo, diferente do brasileiro, ele aceitou, né? No meio do negócio, a minha baioneta Fire in Ice 0.00, mano. Faca aqui também é muito rara. Eu já tinha aí há cerca de dois anos, mas que, de verdade, mano, eu não a utilizava. Faca bonita, ok. Gosto de baioneta também. Mas uma faca com uma liquidez, mano, extremamente baixíssima. Difícil de negociar. Então, quando o gringo, mano, aceitou a minha baioneta no rolo, o cara queria 11 dólares nessa M9, aceitou a minha faca por 4 mil. Eu completei com 7 e GG. Fechei negócio por essa faca que, por enquanto, no Brasil só existem duas. Mas, em breve, eu acho que só uma, porque o outro brasileiro, né, que eu tava negociando, ele provavelmente vai vender e vai vender pra gringo. É uma faca espetacular. É uma faca que, com a luva Pandora, se torna... Mano, juro, não é loucura dizer que a mais bonita do jogo. Eu cogitei pegar uma Butterfly, só que Butterfly eu já tenho a Fade. Butterfly, eu já tenho também a Safira. Eu acho que eu não vou ficar com ela por muito tempo. Em breve vocês irão saber, mas, enfim. M9 eu tava sem. E aí vocês vão perguntar, pô, dog, e aquela M9 Blue Jayme 621 que você se deu de aniversário ano passado, faca de mais de 40 mil dólares, cadê ela? Eu vendi. Eu vendi há um mês, junto com outras duas skins extremamente caras do meu inventário. Foram embora, eu não falei ainda nada pra vocês. Em breve vocês irão saber pra quem eu vendi, né? Enfim, não quero dar muito spoiler. Mas e aí, pessoal? Comentem aqui o que vocês acharam da minha nova faquinha, desse combo com a Pandora. Mano, eu tô voltando a comprar skins, eu tô voltando a querer remontar o inventário, mano, extremamente caro, raro. Tô com muitas skins na mente pra comprar. Tô buscando boas oportunidades. E já que o mercado tá meio que em alta, tem que tomar cuidado com o que eu vou comprar e onde eu vou comprar. Essa talvez tenha sido a minha maior loucura. E não é nem pelo preço, porque eu penso em comprar skins mais caras, mas talvez pelo risco de, mano, simplesmente as Black Percas voltarem a ser como eram. E aí, enfim, aí é F. Mas se não voltar, tô muito feliz. Tem uma outra skin que eu também já comprei. A skin que eu paguei 6.300 dólares. Única no Brasil... No Brasil não. Mas é a top 1 de float e top 1 de pattern. Eu não vou falar mais nada, em breve vocês irão saber. Só lembrando que o YouTube, infelizmente, ele não gosta dos YouTubers de CS. Então checa aí se você tá inscrito. Se você, mano, por algum motivo não foi desinscrito, né? O motivo eu não sei. Mas checa aí se você não está desinscrito do canal. E caso esteja, peça gentilmente que se inscreva. É só um clique. Um clique que pra você não muda nada. Mas que pra mim faz toda a diferença. E é isso aí, manos. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Eu sou o João 337. Falou! E o Rio vou ficando por aqui.